Eu Tô Perdido 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 Quem me vê na rua diz que só te acho Ninguém sonha a verdade do que eu faço É que só de dentro eu sei que vai passar Seu pra chorar eu choro Seu pra chorar eu choro Seu pra chorar eu choro Seu pra chorar eu choro